Parparidade na Itália. Baiana é encontrada degolada na cama de um apartamento. Um italiano desempregado confessou o crime. Mistério na Argentina. Baiano que vivia em Buenos Aires está desaparecido há uma semana. Parentes e amigos buscam apoio das autoridades brasileiras. Confusão nas escolas. Pais ficam revoltados com a demora para matricular os filhos na rede estadual de ensino. No colégio Elizabeth Chaves Veloso, muitos pais passaram mais de 24 horas na fila, mas não conseguiram vaga para a quinta série. Fuga em Neonápolis. Quinze detentos fazem buraco na cela e escapam da cadeia. Seis foram recapturados pela polícia. Crime entre vizinhos. Policial militar é acusado de atirar em uma mulher. A vítima está internada no HGR. Rosângela Barreto teria sido baleada porque discutia com a mulher do policial. Insegurança. Moradores do bairro de Estela Mares, em Salvador, reclamam do grande número de assaltos e da falta de policiamento. Nós temos que pensar em implantar uma segurança particular, porque a insegurança é muito grande. Veja a partir de agora no Bahia Record. Boa noite. A polícia italiana prendeu um homem acusado de matar uma baiana em uma cidade do interior da Itália. Ele confessou que cometeu o crime para roubar 200 euros, o equivalente a pouco mais de 500 reais. E Ussa Souza Moreira, de 35 anos, era dançarina e foi encontrada degolada no apartamento em que vivia na semana passada, na cidade de Padova. O italiano Simone Maestrello, um operário desempregado, foi preso em um hotel onde os investigadores encontraram roupas com sangue da vítima e uma faca usada no crime. Parentes de Ussa, que moram na cidade de Cordeiros, no sudoeste da Bahia, aguardam a posição do consulado para providenciar o translado do corpo para o Brasil. A baiana vivia clandestinamente na Itália. E um baiano que mora na Argentina está desaparecido há 14 dias. Luiz Henrique Souza, estudante universitário, foi visto pela última vez desembarcando de uma balsa em Buenos Aires. O jovem, de 26 anos, faz trabalhos sociais. Parentes e amigos fizeram até um movimento na internet para tentar localizar o rapaz. Os amigos ainda não acreditam que Luiz desapareceu. O estudante de direito, que fazia trabalhos sociais na Argentina, sempre avisava aos colegas em Salvador onde estava. Dificilmente a gente passava mais de cinco dias, ou sete dias, sem trocar e-mails. Eu e ele, bem direto, outros amigos também. E ele tinha uma rede de amigos lá na Argentina, que, assim, dificilmente ele passava um dia sem falar com algumas pessoas. Luiz Henrique foi visto pela última vez no dia 10 de janeiro, entrando numa lancha para ir até o centro de Buenos Aires. Ele estava morando na região metropolitana da capital argentina. Colocar essa pauta nossa da busca por Henrique na pauta da sociedade baiana no encontro de Dilma Rousseff com a presidente Kirchner. Nesse sentido, nós preparamos uma petição pública, certo? Que está, nesse momento, sendo veiculada na internet para coletar assinaturas das diversas pessoas para que a gente possa, realmente, ainda essa semana, enviar para Brasília e pressionar o governo federal em intensificar as buscas na Argentina. Os pais de Luiz Henrique estão na Argentina há cerca de uma semana. Acompanham de perto as investigações. Em Buenos Aires, tiveram acesso a imagens do filho gravadas pelo circuito de segurança do sistema de transporte local. Nas cenas, segundo eles, o rapaz parece bem. A tia Maria do Carmo falou com a irmã em Buenos Aires. Através das filmagens, eles puderam perceber que ele saiu de balsa, chegando até Buenos Aires. O que passa na filmagem que ela passou para nós é que ele segue em direção ao trem. Mas aí, daí em diante, não há registro de que ele saiu do país. Não há registro mais de nada. Perdeu-se no tempo. As notícias chegam aos poucos. Enquanto isso, os parentes que estão na Bahia convivem com a ansiedade. É muito complicado. Rapaz, poxa, só nós, nós, os parentes, as pessoas mais íntimas, que convivia com o Luiz Henrique, que tem um amor, um afago, um carinho, que sabe muito bem o que é disso. Na próxima semana, a presidente Dilma Rousseff cumpre a agenda política na capital da Argentina. Hoje, dia nacional dos aposentados, muitos idosos se reuniram para pedir ampliação dos direitos da categoria. Com cartazes, faixas e carro de som, eles fizeram a manifestação nas ruas do centro de Salvador. O protesto saiu da Praça da Piedade e percorreu a Avenida 7 de Setembro, em direção à Praça Municipal. Nas camisetas, a homenagem a Gilson Costa, ex-presidente da Associação dos Pensionistas e Aposentados da Bahia, que morreu no ano passado. A homenagem melhor não poderia ter sido feita, uma vez que o que ele sempre fez foi lutar em defesa dos aposentados, dos pensionistas e dos idosos. Durante o protesto, a falta de reajuste foi uma das principais reclamações. A manifestação pedia também a isenção do imposto de renda e outros benefícios para os mais de 2 milhões de aposentados da Bahia. O aposentado hoje, ele não tem plano de saúde, ele não tem possibilidade de se hospitalizar, ele não tem possibilidade de comprar medicamento de uso continuado, ele não tem moradia própria. Enfim, há uma série de dificuldades que o aposentado e a pensionista e o idoso passam. Aqui na Praça Castro Alves, o protesto precisou parar. Manifestantes foram impedidos por policiais militares de seguir adiante com o carro de som. Houve tumulto e os aposentados ameaçaram tirar o carro da Transalvador, que impedia a passagem. Os manifestantes tiveram que cumprir o decreto municipal que proíbe carros de som e trios elétricos no centro histórico. Eles seguiram 100 carros até a Praça Municipal. Na Prefeitura, o grupo encontrou resistência, mas conseguiu entregar o documento com as reivindicações para o chefe da Casa Civil e os vereadores. Nós pegamos o documento ao presidente da Câmara, o senhor Pedro Gordin. Graças a Deus, não vamos parar. Isso é uma luta em conjunto. Dois crimes chamaram a atenção nesse fim de semana no bairro de Celamares, em Salvador. A morte de um petroleiro durante uma tentativa de assalto e roubo de veículo de uma administradora. Os casos revelam um grave problema na região. A violência. No bairro, os moradores estão preocupados e com medo. Eliane veio do Rio de Janeiro em busca de paz e sossego. Mas, há um ano, precisou mudar a rotina diante do que encontrou. Eu tomo mais cuidado de não sair à noite sozinha. Se passa uma moto com uma pessoa estranha, eu fico mais atenta. Ruas tranquilas, boa vizinhança e ainda bem perto da praia. Características do bairro de Celamares que sempre atraíram quem estava em busca de qualidade de vida. Mas o que para muita gente já foi um local ideal para morar, hoje tem se transformado em um lugar onde é preciso conviver de perto com o medo. A violência é cada vez maior. A gente foge e ela vem atrás da gente. Como é que hoje se anda aqui? Só vai fazer as coisas necessárias na rua, correndo e olhando quem é que está junto da gente. Assustado até com o vizinho, com tudo. No fim de semana, dois casos chamaram a atenção no bairro. No primeiro, o aposentado Edson Menezes, de 50 anos, foi morto após uma tentativa de assalto na porta de casa. Um dos três assaltantes também morreu na fuga, baleado por um policial à paisana. Poucos minutos depois do crime, uma mulher chegou desesperada. Bandidos tinham acabado de levar o carro dela em um assalto. Levaram o meu carro agora, amor. Levaram o meu carro agora. Só foi vestido vermelho, foram para o Flamengo. Foram para o Flamengo. É um cara que está com uma blusa quadriculada. O cara veio se aproximando. Aí ele veio para me perguntar alguma coisa. Aí ele botou a mão assim, ele falou, fique calma, é um assalto, me dê agora. Entra, entra no carro. Eu não vou entrar, amor. Eu não vou entrar. Leve, leve. O corpo do aposentado foi enterrado neste domingo sobre um clima de muita revolta e emoção. Ai, meu pai! Meu pai! Meu pai! Enquanto isso, os moradores do local estão assustados e colocam as casas à venda. Os que ficam investem em equipamentos de segurança ou vigilância privada. Nós temos que pensar em implantar uma segurança particular, porque a insegurança é muito grande. A delegada responsável pelas investigações na região não quis falar com a imprensa. Daqui a pouco, o homem é preso, acusado de roubar um padre em Salvador. E ainda hoje, é enterrado o corpo de um policial civil baleado durante uma saídinha bancária na capital. Ele estava internado no hospital havia mais de 20 dias. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida ACM no bairro do Itaigara. Imagens ao vivo do nosso link móvel. Agora, o trânsito está bastante movimentado. 7 horas e 5 minutos. A gente volta já. E aí 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 E aí